Boa noite, estamos aqui novamente com a série Human Anatomy, nova temporada, hoje no episódio 10. E hoje nós vamos receber o professor Igor Wilson-Yan, do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. O professor Igor vai conversar conosco esta noite sobre filogênese do sistema nervoso e formação do sistema nervoso central. Boa noite, professor Igor. Boa noite, professor Cavazói, boa noite, professor Albino, boa noite, Bônus. É um enorme prazer estar aqui hoje, ainda mais após a brilhante palestra do professor Edelto. E hoje eu vou falar um pouco com vocês, como o professor já mencionou, sobre a filogênese do sistema nervoso e formação do sistema nervoso central. Bom, só que o comando voltar para mim, perfeito. Bom, o básico, o sistema nervoso, ele controla e coordena as funções de todos os sistemas do organismo e a pegada, a ideia dessa palestra de hoje, na verdade, é pensar que ele é responsável pela interação com o meio, por via de estímulos aferentes e eferentes. A palavra filogênese, ela foi dita pela primeira vez por um biólogo alemão, Heikel, o nome, que é a união de uma palavra grega, que significa raça ou tribo, e uma francesa, que vem a ser gênese. Então, tendo essa ideia da interação com o meio, a gente vai para as formas de vida mais simples, as formas de vida unicelulares, e começa a concluir que esse ser vivo, os seres vivos no geral, para eles poderem se comunicar com o meio, eles precisam de três propriedades, são três propriedades do protoplasma, perfeito? Essas três propriedades seriam a irritabilidade, a condutibilidade e a contratibilidade. A figura está mostrando uma entaboeba estolítica, perfeito? E esse ser vivo unicelular, ele possui essas três propriedades do protoplasma, certo? Então, caso você aproxime com uma microagulha de manipulação desse ser unicelular, ele vai ter a capacidade de perceber esse estímulo nocivo, ou seja, ele apresenta a capacidade de irritabilidade, de sensibilidade, ele vai conseguir conduzir essa informação a uma outra região, que por sua vez, vai emitir pseudópedes, e em sequência vão contrair e mover, vão deslocar esse ser vivo para longe desse estímulo nocivo, perfeito? Então, esse ser vivo unicelular apresenta essas três propriedades do protoplasma. Para quem não sabe, protoplasma nada mais é do que um nome antigo para citosol, certo? Então, quando nós evoluímos, a gente vê que essas propriedades se mantêm. Quando a gente chega no filo porífera, a gente vai passar a ter uma diferenciação de alguma dessas propriedades. Uma coisa que, por ser uma célula unicelular, por ser um ser vivo unicelular, a ameba não era capaz. Então, no poro das esponjas, a gente tem uma especificidade maior da capacidade de contratibilidade, mostrando que, já desse ponto, e isso já adianto, a gente tem uma interiorização desse sistema motor, sistema efetor. Então, o que acontece quando você tem, o mesmo exemplo, um estímulo nocivo com uma esponja? Você vai ter o sistema sensível dele na sua superfície, detectando esse estímulo, no caso, e conseguindo passar essa informação para as suas células, não tão na superfície assim, mas ainda assim, na superfície, efetoras, que vão constringir esses poros, impossibilitando que há esse estímulo nocivo, ou o que seja, adentre o animal. Perfeito? Com a evolução e outros metazoários mais evoluídos surgiram, você tem a formação do primeiro neurônio. O primeiro neurônio surgiu nos selenterados, certo? Então, em selenterados, você já tem uma evolução na capacidade de sensibilidade e condutibilidade. Nos tentáculos desses selenterados, a gente vai ter um neurônio, então, com um receptor, capaz de sentir toque, com a principal função de locomover, pontualmente, aquelas fragmentos de alimento até a boca do animal, e a sua capacidade de condutibilidade para um outro neurônio, uma outra fibra, na verdade, mais distante, que está na base do animal, com a capacidade motora. Então, você passa a ter uma diferenciação de posição entre esses dois neurônios, certo? Nessa parte mais inferior do animal, a gente tem uma malha formada por múltiplos axônios dos neurônios, para que essa informação seja passada num total para o animal, certo? A evolução disso, a substituição disso, nós vamos ter nos plateumintos ou anelídeos, né? Os plateumintos e anelídeos, perdão, eles já possuem um sistema mais interiorizado, certo? Não há mais essa malha dessa forma, vão ser dois gânglios cerebroides, certo? Alinhados por uma linha ventral, que como ele é um animal segmentado, né? A cada segmento, você vai ter outros gânglios. Então, o que acontece? Você tem a interiorização desse sistema nervoso, principalmente dos neurônios motores, dos neurônios efetores, né? E ainda assim, você tem a colocação dos neurônios sensitivos superficialmente. Então, novamente, ao ter um estímulo nocivo, pode ser qualquer estímulo, na verdade, mas ao ter um estímulo nocivo, como exemplo, você tem um neurônio sensitivo percebendo esse estímulo, levando essa informação até o gânglio, que seria o centro, né? E ali vai haver uma relação com o neurônio motor que vai transmitir essa informação para uma célula muscular, certo? Fazendo com que ele se contraia naquele segmento, perfeito? Então, essa conexão do neurônio sensitivo e motor sendo feita na sinapse, elas são os três elementos que a gente precisa para ter um arco reflexo simples, certo? Então, no arco reflexo simples, a gente tem exatamente isso. Conexão de neurônio sensitivo, levando informação para um gânglio, para o centro, e a resposta sendo levada por um neurônio motor. Obviamente, como sendo um animal segmentado, ele pode ter a necessidade, como vai ter, de transmitir essa informação ao longo do seu corpo. Então, para essa função, surge um terceiro neurônio, né? Que é o neurônio de associação. Esse neurônio, então, ele consegue, após o neurônio de sensibilidade, o neurônio sensível e sensitivo, levar a informação para o centro, ele transmitir essa informação para um outro segmento e ter uma reação nesse outro segmento, perfeito? É interessante esse pensamento, perdão, porque a gente vê exatamente isso acontecer conosco, certo? Então, aqui tem um esquema desse arco reflexo simples, né? Ou o arco reflexo intrassegmentar, né? Dentro de um segmento, o qual nós temos aqui o receptor do neurônio aferente, né? Levando a informação até o centro, ocorrendo a sinapse, e o neurônio eferente, levando essa informação até o músculo, perfeito? Realizando, assim, a ação. Já um esquema de um arco reflexo intersegmentar, nós vemos agora, né? Onde vai ter o mesmo estímulo massivo, esse neurônio aferente, levando essa informação, só que agora há um neurônio de associação aqui, que permite que essa informação seja passada entre os segmentos, certo? Um exemplo clássico que a gente tem do arco reflexo simples é o reflexo patelar, certo? Com o estímulo ali na patela, você vai ter os neurônios sensitivos do quadríceps sendo excitados, eles vão transmitir essa informação até a medula, vai ali haver a sinapse com o neurônio efetor, que vai passar a informação para os músculos da coxa. Alguns vão relaxar, outros vão contrair, resultando na elevação da perna, perfeito? Um exemplo que a gente tenha de arco reflexo intersegmentar é com um experimento famoso, a qual você tem um cachorro, você secciona a medula desse cachorro, impedindo com que haja a influência do encefalo. E você puxa um pelo na nuca desse cachorro. Você vai observar que, sem influência do encefalo, a pata traseira do cachorro começa a ter movimentos de coçar. Então, você tem esse reflexo do coçar e é um exemplo de arco reflexo intersegmentar. Muitos arcos reflexos são simples, mas um número maior são intersegmentar, perfeito? Bom, então, resumindo, o que a gente falou aqui agora? A gente falou de três tipos de neurônios e você pode classificar qualquer neurônio como um desses três. A gente falou de neurônios aferentes, que são os sensitivos, eferentes, que são os motores, e os de associação. Então, o neurônio aferente, ou sensitivo, ele sempre está relacionado à superfície do ser vivo. Já o neurônio eferente, ou motor, ele conduz o impulso nervoso ao órgão efetuador. No caso de nós, mamíferos, vai ser sempre um músculo ou uma glândula. O neurônio de associação foi o que nos capacitou um grande aumento de sinapses, aumentando múltiplas vezes a complexidade do sistema nervoso, permitindo para doenças mais elaboradas de comportamento, perfeito? Então, como que se dá, embriologicamente, essa formação do sistema nervoso? É interessante porque a gente falou até agora, de forma breve, mais clara, que o sistema nervoso nos capacita com a interação com o meio. Então, ele, por isso, ele deveria estar o mais externo possível, o mais próximo do meio possível. E é exatamente o terceiro folheto do nosso desenvolvimento, o ectodermo, que nos faz essa, que nos garante o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, esse terceiro folheto, acima da notocorda, as células desse ectodermo, elas vão começar a se diferenciar. E, com o começar dessa diferenciação, elas vão começar a se curvar, então, formando um sulco neural longitudinal em toda a extensão do embrião. Ela vai continuar a se aprofundar, formando esse sulco ficando cada vez mais profundo, até que ele se torne uma goteira, correta? Chamada de goteira neural. E as extremidades dessa malha diferenciada, elas vão começar a se aproximar, até o ponto que elas se encostam, perfeito? Ao se encostarem, o que vai acontecer? A gente vai ter o ectoderma não diferenciado, fechando esse ectoderma diferenciado, e nós vamos ter duas estruturas, dois elementos. O tubo neural, formado pelo ectoderma diferenciado, e a extremidade daquela prega neural, formando uma crista neural. Essa crista neural também é um índice do digital, pegando toda a extensão de cranial a caudal do embrião, depois vai se fragmentar, e, em resumo, vai dar origem aos elementos do sistema nervoso periférico. Já o tubo neural, que é o nosso enfoque de hoje, ele vai dar prosseguimento com os elementos do sistema nervoso central, perfeito? Então, esse crescimento desse tubo neural, ele não é uniforme, tá? Ele vai, por não ser uniforme, gerar pra gente duas lâminas alares, duas lâminas basais, uma lâmina de assoalho e uma de teto, tá? É interessante essa relação das lâminas alares e basais, porque as lâminas alares, elas vão ser responsáveis pela formação de neurônios sensitivos, e as lâminas basais vão ser responsáveis pela formação de neurônios motores, ou efetores. Vale lembrar que existe um sulco limitante entre essas lâminas alares e basais, um sulco em cada lado, né? E a formação dos neurônios próximos desse sulco, eles vão ser responsáveis pela inervação de vísceras, né? Já a formação dos neurônios, quanto mais afastadas, mais vão se posicionar com relação à condição de músculos e etc. Correto? Tudo bem? Bom, a lâminas alares, ela permanece até o adulto, certo? Ela vai formar um sulco, por exteriormente, um sulco mediano do quarto ventrículo, certo? E a lâminas do teto, ela vai se desenvolver no epêndima do plexo-colioide, certo? Agora, avançando aqui, essas dilatações do tubo, como a gente falou, elas não são uniformes, né? Então, quando a gente tem esse desenvolvimento, essa dilatação do tubo neural, a gente vai ter inicialmente, o que não está aqui na imagem agora, uma grande dilatação da porção cranial, certo? Formando o encéfalo primitivo, ou o arqueencéfalo, e a porção caudal mantendo o mesmo calibre, formando, então, a medula primitiva, perfeito? Esse arqueencéfalo, ele vai ter três vesículas, que são o prós-encéfalo, o mesencéfalo e o robocéncéfalo. Por sua vez, esse prós-encéfalo, ele vai se desenvolver em telencefalo e gencefalo, o mesencéfalo se mantém, e o robocéncéfalo origina o metencefalo e o mielencefalo. O telencefalo, ele vai se expandir lateralmente, gerando vesículas telecefálicas laterais, de tal forma que elas vão englobar toda a sua porção mediana, certo? e grande parte do diencefalo, para a formação dos hemisférios cerebrais. E o diencefalo, ele vai ter quatro divertículos, perfeito? Dois anteriores, que são responsáveis pela formação da retina, um dorsal, responsável pela formação da glândula pineal, e um ventral, que vai ser responsável pela formação do infundíbulo, que posteriormente vai originar a neurohipótese, perfeito? Percebam a íntima relação dessas estruturas, tá bom? Com relação à luz que havia no tubo neural, essa luz ela continua existindo até o adulto, e ela sofre algumas modificações relacionadas às porções, né? Então, a gente tem no homoencefalo uma grande dilatação que vai ser denominada como o quarto ventrículo, né? A parte mediana do telencefalo, aquela que é coberta pelos seus, pelos hemisférios cerebrais, ela, juntamente com o diencefalo, ela vai formar o terceiro ventrículo. O mesencefalo, aquele que não havia, ele havia permanecido como mesencefalo, ele ainda terá sua luz, ela vai ser estreita, e ela vai conectar o quarto e o terceiro ventrículo, dando origem, então, ao aqueduto cerebral, né? Essa dilatação que o telencefalo teve vai formar também, vai permanecer possuindo essa luz, só que ela vai se dilatar. E essa região da luz vai formar os ventrículos laterais, que poderiam ser o primeiro ou o segundo, e são interligados com forames interventriculares. Perfeito? Toda essa região é de extrema importância porque é daí que vem o líquor, o líquido que vai envolver todo o encéfalo e medula, né? Com funções múltiplas de amortecimento de impacto, e etc, etc. Tudo bem? Bom, falando da medula, a gente tem 31 nervos, espinhas distribuídas ao longo do eixo formado pela cunha vertebral, certo? Só que, isso eu estou mostrando agora, e ela vai ter uma importância, uma curiosidade interessante logo mais. Antes de falar disso, vamos falar só da questão da organização, porque, como vocês sabem, o tecido nervoso, o axônio, ele tem um corpo celular, o seu axônio, definitivamente, é propriamente dito, isso é exterminação nervosa. Esse axônio, ele é envolto de bainha de mielina, por questões de aumentar a velocidade de transmissão de informação, e, macroscopicamente, a gente olhando, ele dá um tom mais pálido, mais branco, com relação ao corpo do neurônio, perfeito? E como fica essa disposição com relação à medula e com relação ao encéfalo? É interessante porque ela se inverte, a substância cinzenta, ou seja, o corpo de neurônio na medula, ela se encontra no meio, centralizada, já a parte branca, periférica. No encéfalo, isso muda, a parte cinzenta se encontra periférica e a parte branca se encontra centralizada. E o porquê disso acontece? Qual é a função disso? Bom, é lógico a gente pensar que quando você tem a emissão de informações no sentido de encéfalo medula, você vai precisar desse axônio com substância mielítica para o centro. Certo? E quando você pensa na periferia da medula, que ela está com esse axônio mielítico, é para expansão, para o levar de informação dali. Perfeito? Então, é extremamente interessante essa disposição e extremamente lógica também. Agora, com relação ao crescimento da medula, é interessante a gente ver que a medula não compreende completamente a coluna vertebral. Perfeito? Ela acaba na altura de L2. Perfeito? Isso tem aplicação médica importantíssima para vocês. E o porquê disso acontece? Que é o caso da palestra aqui. Por que isso acontece? Inicialmente, o crescimento da coluna vertebral para a medula é um para um. Certo? Entretanto, a velocidade de crescimento da coluna vertebral é muito superior, o que faz com que já a distribuição dos nervos tendo sido feita, eles sofrem um alongamento, eles são puxados para baixo. Perfeito? E é por isso que acaba que a medula é mais curta do que a coluna vertebral. tá bom? Então, eu muito obrigado. Isso foi uma conversa simples sobre a filogênese, da onde vem da forma mais simples até os seres mais complexos que seríamos nós. Ok? Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, se vocês quiserem falar sobre algum ponto e direcionar a conversa para outro lugar, como por exemplo esse caso da medula, aplicação, eu estou disponível. Perfeito? Obrigado. Obrigado.